Será aberta em Aracaju na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Trânsito. Ao longo da semana acontecerão ações educativas, palestras, apresentações, teatrais e passeio ciclístico. Para falar um pouco mais sobre essa programação, recebo aqui o superintendente da SMTT, o Aristóteles Fernandes. Meu querido amigo, satisfação rever, seja bem-vindo ao Balanço. Obrigado, obrigado a você, Tiago. Boa tarde a todos. Como é que vai funcionar isso semana que vem? Veja, na segunda-feira inicia a Semana Nacional de Trânsito, que tem como tema A Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Como disse, a Semana Nacional e nós da SMTT não podíamos ficar fora disso, porque afinal de contas nós cuidamos do trânsito da nossa capital. Mas é baseado nisso que nós vamos ter durante toda a semana, toda a semana, comandos educativos, palestras nas escolas, para mostrar aos nossos alunos e também aos pais dos alunos como que deve se comportar no trânsito na nossa capital. Aliás, na capital, na nossa capital não. Por onde a gente andar? É necessário que as pessoas entendam que o trânsito, quem faz somos nós. Por isso que esse tema é muito importante, porque isso é a minha escolha. A sua escolha é quem vai dizer o trânsito que você quer da sua cidade. Mas você acredita, Ari, que o Sergipano, o Aracajuano, de uma forma geral, tem muita escolha na hora de escolher, de optar por que tipo de transporte? Porque vejamos, se a gente for para os problemas do transporte público, isso aí é público e notório. O trânsito de Aracaju, está cada vez mais difícil você pegar um veículo e andar em determinados horários. Ou seja, a gente não tem muita opção. As ciclovias precisam de reparos. Enfim, a mobilidade urbana, eu acredito que, acho que falta muito para que a gente possa alcançar. Já conseguimos muita coisa, mas que ainda falta muita coisa ainda. Veja, Tiago, é preciso que as pessoas entendam. Eu defino o trânsito da seguinte maneira. No momento que você pega o seu veículo, sai da garagem da sua casa, ou do seu prédio, você passa a conviver numa via pública. E o nome está dizendo que é pública. Aquela via é para todos. É necessário que essa Semana Nacional do Trânsito, uma semana escolhida para que possamos fazer campanhas. Mas, para você ter uma noção, nós da SMTT, nós já fizemos esse ano mais de 70 campanhas educativas por toda a nossa capital. Trabalhar a conscientização de todo mundo. Trabalhar exatamente a conscientização. E nós da SMTT, aliado a Semana Nacional do Trânsito, nós temos como lema, mais consciência, menos acidente. Isso é importante. Então, mais consciência, menos acidente. Cada um tem que ser a sua responsabilidade, né? Sim, o trânsito é feito por todos nós. É verdade. Esse vídeo que você mostrou aí, chama a atenção. É um exemplo, você vê as pessoas querendo atravessar sobre a faixa de pedestre. Mas aí, o que é que acontece? O semáforo, tá? As pessoas não respeitam. Não respeitam a faixa de pedestre, para você ver como é. Então, o que acontece? Então, é preciso que a gente vá às ruas, nas escolas, nas repartições públicas. Principalmente trabalhar o futuro motorista, né? Sim, claro. Principalmente. Principalmente. É necessário que os futuros motoristas... Por isso que essa campanha é importante. Por isso que essa campanha é muito importante. Veja, na segunda-feira, nós vamos ter uma palestra... Rapidamente, rapidamente. Uma palestra com o neurocirurgião, que ele vai mostrar os riscos do uso do telefone celular. Que você diz, ah, é semana, alguém me questionou, mas é tão rapidinho. Mas é nesse momento de tão rapidinho que o... E as coisas acontecem. E olha, atira a primeira pedra, quem nunca, né? Quem nunca. Olha, seu pertenente, infelizmente, o tempo está esgotadíssimo. Mas eu só queria chamar a atenção de uma coisa, veja. Rapidinho. Nós vamos, no domingo, no dia 24... Sim. Vai ter o grande passeio ciclístico saindo aqui da colina do Santo Antônio. Bacana. A previsão é que tenhamos mais de mil ciclistas aqui descendo a colina. A gente tinha vários assuntos para tratar. Aliás, quando se trata de SMTT, trânsito, o que não falta é problema. Com certeza, com certeza. Como você gosta de resolver o problema. Ficamos à disposição de vocês aqui para nos chamar a qualquer momento. Sem dúvida, sem dúvida disso. Satisfação revê-lo. Um abraço para o meu amigo Nivaldo Cândido, popular... Papudinho. Papudinho.